Fala galera, eu estou com mais um vídeo aqui de PKXD com mais um convidado especial que não aparece faz tempo aqui no canal O meu irmão, gente, meu irmão faz tempo que não aparece aqui no canal Só que dessa vez ele tá no PKXD, ele invadiu aqui o PKXD, meu irmão invadiu aqui Fala aí Oi Sério Irmão, então, como que se sente sendo a primeira vez dentro no PKXD? Galera, se quiser ser amigo no meu irmão, o nome dele é Arthur Game E a hashtag é 27817 Então agora vamos mostrar quais que existem aqui no PKXD novas Aí, eu comprei o skate O que eu... Ai meu Deus Irmão Bora Quer arriscar? Pera aí Eu tô com um pouco de medo E aí? Se subiu, eu não subi Ai, ai, ai Sobe aí Eu tô lá embaixo das ponte de mar É Oi Oi Tá bem? Ah, galera, e já deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho Ah Tá aí Eu sei que, eu sei que eu quero sair de novo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Ezo Passei Sem a bike Eu tô esmagado 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 Tô sendo esmagado Tô sendo esmagado Como você tem que ser esmagado? Amassado Eu vou assacrar Só a vaquinha não gosta da água A mamãe A mamãe não gosta? Eu não Por um segundo eu achei que isso era um pouco Um pouco, mas beleza Irmão A mumu A mumu A mumu A irmão A gente tá gravando Ai, meu Deus Irmão, esse é o segredo da mumu Como assim? Eu tô entendendo Esse é o segredo da mumu Irmão Quer que eu coloque o pintinho amarelinho? Bota o pintinho amarelinho Aqui, ó A dancinha O pintinho amarelinho Peraí, galera Galera Continua, galera Então deixa o pintinho Aqui Agora Aqui o pintinho Ó, irmão Sabe o que é o melhor no pintinho amarelinho? Qual? O pintinho amarelinho voa Mas olha, irmão Eu não tô mentindo Olha o pintinho amarelinho Mas, irmão Olha o pintinho amarelinho Ele tá voando Espere O que? Irmão Eu tô girando aqui com o meu pet Mas olha, irmão Tá vendo o meu pintinho amarelinho voando? Sim Ah, irmão Tem outra coisa que é legal Quer que eu te mostre? Qual? Que é o Só o mestre nos ninjas, sabe? Sim Que maneiro Quer que eu coloque outro? Olha o que eu consigo fazer Irmão, eu vou colocar aqui o Dudu Dudu É o Dudu gosma Tá vendo que ele tá derramando gosma? Sim Quer que eu coloque outro? Tem o Enzo Galáctico Irmão, olha o Enzo Galáctico Mamãe, calma, vamos ou eu vou divertir? Se diverte Então vamos logo Peraí, irmão Olha o Enzo Galáctico Que bonito Fido Ah, e também temos o Fido Que é metade de Fidido Ah, irmão Sabe qual é? Irmão, o nome no meu tubarão É Cuba Não, sabe qual é? É tudo É tudo o nome no meu tubarão Ah, não, cara Desiste, desiste Por quê? Ah, não Tudo Ah, não Irmão, tu nunca viu tubarão com pata? Ah, não Virou um jeque agora, mãe Ele virou um tubarão com pata Não, vamos logo pro robô também Eu desiste Ah, irmão, irmão Sabe qual é o nome no meu... Peraí, eu bebendo ainda pra gravando Aham Irmão, sabe qual é o nome no meu bichinho? Qual? Bola de neve Qual o nome dele é assim? Porque ele... Não, só vem a ver você Não, vem aqui no cenebrão Mas só vem a ver Vem aqui fora Vem aqui fora Não, vem aqui pra tu ver Irmão, bola de neve É um boneco de neve Gente, ele ficou sem comentários Irmão? Sem vista, eu vou correr Que que houve, irmão? Tu nunca viu? Ah, não, cara Nem com a piada, meu amor Irmão Sai na Crazy Run Pra gente finalizar o vídeo Vem Na Crazy Run A gente já vai finalizar o vídeo, irmão Vem Vamos começar Fica aqui do meu lado Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o like E tchau Até o próximo vídeo Diz tchau, irmão Valeu Uhul Tchau Tchau